A CIDADE NO BRASIL Ama-me com ternura. A CIDADE NO BRASIL Versão Brasileira BKS São Paulo 10 de Abril de 1865 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O senhor trouxe poucos homens para guardar muito dinheiro. Não há rebeldes a 50 milhas daqui, senhor. E quanto ao bando de Randall? Os guerrilheiros deles já foram soltados da Louisiana com os rabos entre as pernas. Ok. Muito bem, pode entregar. Onde está o chefe da estação? Ele sentiu-se mal e um dos rapazes o levou ao acampamento. Onde vai? Eu vou voltar para... para o trem. Vá em frente. Fique parado ao lado dele, bico calado. Só embarque quando ele partir. Vou vigiar você desta janela. Décimo segundo de cavalaria do Michigan. É um carro pagador. Assim, Mr. Recife. E leve dinheiro para o seu acampamento. O que tem aí, os majores? São rebeldes, atiraram o chefe da estação. O que? Atrás deles, seus idiotas. Roubaram o dinheiro. Você está bem? Atirei, são rebeldes. Roubaram o dinheiro. Ei, tenente, não é um crime federal abrir essas caixas? Puxa vida, não é uma bela visão. A gente se sente como um velho banguela diante de um pedaço de rapadura. É, é uma pena que ele não seja nosso. Você calcula que tem a vence? Tem 12.250 dólares. Tenente, que tal a gente arredondar essa conta? Digamos para 10.000 dólares e dividir entre nós a diferença. Ah, seu ladrão de meia tigela, nos fuzilariam por isso. Ora, como eles iriam ficar sabendo? Quem iria contar? Eu não abro a boca. Eu também não. Olhem só para nós. Um bando de maltrapilhos, famintos, esgotados e arrasados. A guerra acaba e o que a gente leva dela, além da goela seca e as feridas abertas. Seu argumento é bem tentador. Mas não creio que isso seja legal. E não é mesmo, Dancio. Nem digno. Os confederados saberão usar esse dinheiro muito melhor que nós. Isso mesmo. Amanhã vamos entregar ao general Vandalo. Bem, não custou nada tentar. Vamos engolir o nosso grude. O regimento levantou o acampamento e se foi. É, mas para onde? Eu sei lá, o general disse que nos esperaria aqui. Saímos há oito dias. Devem ter sido atacados. Faremos o que você quiser. É melhor irmos até Clayson e descobrir. De que regimento são vocês? Do quinto de artilharia. Ou do que restou dele? Onde está a tropa de Randall? Toda a cavalaria debandou uns dois ou três dias. Espalharam-se por toda a parte para não entregar os seus cavalos. E vocês deveriam fazer a mesma coisa antes que os Yankees cheguem e confiscam os cavalos. Espere um pouco. Do que estão falando? O que aconteceu? O que aconteceu? Quer dizer que ainda não sabem? O general Lee rendeu-se há... Corrente, há uns quatro ou cinco dias, no tribunal de Apomatox, na Virgínia. Rendeu-se? Está louco. Não, é verdade, tenente. Depusemos armas em Shreveport, segunda-feira. A guerra está acabada e já podemos voltar para casa, se é que ainda temos uma. Já que a brigada se desfez e se espalhou, como vamos encontrar o general? Aí é que está, não podemos. Temos que tentar, vence. Para quê? Para quê? Para entregar dinheiro, claro. Não sei, não. Essa capitulação mudou tudo. Temos que conversar a respeito. Mas não é direito, Vence. O dinheiro não nos pertence. Bom, então diga a quem ele pertence. Bem, ele pertence ao governo confederado, suponho. Governo confederado? Não há mais governo confederado. Acabou-se. Ele tem razão, Brett. Provavelmente forcarão Jeff Davis e todos os outros. Bom, então... Deve ser propriedade federal. E você acha que nós vamos envolver a eles? Uma obra que nós vamos. Eu tenho um estilhaço na minha perna que merece indenização. E seu irmão quase morreu de gangrena numa prisão Yankee. Será que não lhe deve nada? Ouça, Brett. Nós não roubamos o dinheiro. Nós o tomamos em batalha, limpa e honesta. É o que chamam de espólio de guerra, como pegar um cavalo ou coisa assim. Nem nós, nem os federais, sabíamos que a guerra havia acabado. Logo, o dinheiro é um espólio. E ele é nosso. É, desista da sua parte se vai sentir remorso. Bem, o que acha disso, Bray? O que Vince disse faz sentido. Se temos direito ao dinheiro, seria besteira da grossa não pegá-lo. Então está acertado. Já está tudo calculado. Temos para cada um mil setecentos e cinquenta dólares à disposição. Eu não vejo a hora de voltar para Georgia, Coons. Vou comprar um leitão, um cachorro e uma cadeira de balanço. E vamos ficar sentados lá de papo pro ar. Nós não. Vamos formar a melhor fazenda do oeste de Texas, não é, Vince? Isso mesmo. Mas antes, eu tenho que me casar. Brett me espera quatro anos. Para mim, parecem quarenta. É. Agora, em vez de voltar para ela de mãos abanando, vou levar esse dinheiro. Yankees! Segundo. T jazz Billy... Temos que sair do... ... Los Angeles. E na Geneva. Pessoal da Tchau, tchau! Muito corajosos, imponentes, agora que nos liquidaram. Nós não, Mike. O Sul talvez esteja liquidado, mas... Nós não. Agora é melhor que a gente se separe aqui. Adeus, Mike. Adeus, Vance. Adeus, boa sorte. Quando forem ao Texas, já sabem onde nos encontrar. Vance, eu jamais vou deixar aquela cadeira de balanço. Adeus, Vance. Adeus, Vance. Muitas felicidades. Adeus, Vance. Adeus. Boa sorte, Tenente. Você é novo por aqui, não é? O que aconteceu, Macomb? Aliscou-se no exército. Só estou cuidando do armazém até que ele volte. Se é que ainda está vivo. Vance, você acha que a mãe vai gostar desse chapéu aqui? Claro, é uma beleza. Agora vamos ver se encontre um com flores e uma bela fita cor-de-rosa. Não, esse é o único que temos. E depois, quem vai querer se enfeitar hoje em dia? Ele vai. Está indo para casa para se casar. Isso se a noiva dele conseguir reconhecê-lo. Pode deixar. Ela me reconheceria a uma milha. Eu gostaria de levar a ela algum presente como um anel de ouro ou então um bracelete. Sinto muito, moço, mas esses são os únicos artigos femininos que sobraram. Além destas... destas ranquinhas que eu tenho usado como ratoeiras. Pois pode brulhá-las também. Ei, Vance. Este ano vem a calhar para um casamento. E aí, é seu tamanho? É, parece ser uma boca de mira. Claro que é, moço. Talvez a única roupa decente que sobrou no Texas. Quanto o senhor quer por ele? Bem, com as calças vai lhe custar 14 dólares e ainda leva um par de abotoaduras e graça. Eu vou levar. Mas com dinheiro do bom, não dinheiro dos confederados, hein? Este aqui parece bom. Uma nota de 20 dólares federal? Puxa, eu não vi uma dessas desde 63. E chega? Claro, claro. Eu vou embrulhar as coisas. Ei, Getro! Eu quero que um raio me parta se não for o velho Getro! Ei, Getro! Você é um colívio para os nossos olhos! Ora, seu malandro emprestado. Como conseguiu sobreviver tanto? Mas o que ouves, Getro? Nós não mudamos tanto assim, mudamos? Parece surpreso em nos ver. Ouvimos dizer que o senhor tinha morrido, seu Vance? Bem, ele quase morreu mesmo. Mas acho que a minha hora foi adiada um pouco. Ei! Quer dizer que o meu pessoal não sabe que eu estou vivo? Não, senhor. Ninguém sabe. Vamos passar na casa de Cat para que ela saiba primeiro. Ela não está mais lá, seu Vance. Os pais dela foram mortos no mesmo ataque que seu pai. Onde está ela? Está na sua casa. Ela foi morar com sua mãe. Veja como são as coisas. Lutamos na guerra há quatro anos. Eles vêm e matam nosso pai em nossa casa. É, o velho ninho parece bem estragado. É, quase ruínas como nós. Vamos chegar gritando como antigamente. Vamos! 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 Nancy Meu filho, meu filho, meu filho Disseram que você tinha morrido Estavam quase certos Aqui está o que resta de mim, mãe Estão vivos, todos os três Brett Rei Todos os meus filhos de volta Clint Clint Clint, vem depressa Catchy 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 Deixe-me olhar para você Exatamente como eu havia dia e noite durante quatro anos Mas não com essa roupa Clint Clint Como é bom ver vocês Clint 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 Não Não pode ser o vareta Veja como ele cresceu e engordou Já parece um homem feito, não é mesmo, Cat? Disseram que você tinha morrido Sim, sim, eu sei E agora vamos Pare-me de vocês Estou vendo que temos muito trabalho a fazer E a primeira coisa será tirar Caty dessas roupas e pô-la num vestido É, eu já tentei, mas ela trabalha como escravo ajudando eu e a mãe Bom, não terá mais o que fazer isso Agora temos mais três homens Eu tenho uma porção de coisas para te contar Nesse Ah, acho que você não foi informado disso, mas Eu e Cat nos casamos Faz três meses Casaram Este Este É um dia repleto de surpresas Eu não sei o que teríamos feito sem Caty ou ela sem nós depois que seus pais morreram Fizemos das tripas o coração para mantermos o corpo e a alma juntos, esperando pelo fim da guerra É, deve ter sido duro Muito bem Meus parabéns, Clint Sempre quisemos ter o Caty na família Não é, mãe? Sim, filho Sempre Ei, Cat Veja os entalhes nesse sábio que Vence me deu Quantos anos vocês lhe cuidaram no total entre os três? Nunca paramos para contar, Clint Não, um bocado deles A maior parte dos entalhes são pelos porcos que matamos É, disso eu sei Porcos azuis com botões de latão Eu gostaria de estar lá com vocês E me divertir para chuchu Fiz o que pude para manter-lo em casa Ficava todo assanhado quando recebia notícias da guerra Fez muito bem ficar aqui, Clint Fez muito bem Adorei-me o chapéu Não deveriam ter gasto tanto dinheiro comigo Olha, só um presentinho à toa, mãe Perto do que já nos deu Ei, vejam só Um termo novinho para a missa de domingo Esse é um presente para você, Clint Para mim? Deve ter custado uma fortuna Onde conseguiram tanto dinheiro? Tínhamos umas economias Ainda sobraram alguns dólares, mãe É mais do que temos, filho Sente-se antes que desferir Vamos, Clint Deve estar com fome, não é? Amor Pai nosso Eu vos agradeço de todo o coração por trazer os meus filhos de volta sãos e salvos Música Música Ainda sobraram Me Ainda sobraram É Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu preciso falar com você. Você não me dirigiu uma palavra esta noite. Por favor, deixe-me explicar. Não há nada a explicar. Não há nada a explicar. Por favor, dê-me uma chance de falar. Não vai dormir, Gans? Não vai dormir, Gans. Não vai dormir, Gans. Gostaríamos um pouco por vez para não dar uma vista. Você é quem manda a vença. Faremos o que você quiser. Queremos comprar sementes e morar de novo se quisermos um amor colhido. Isso vai ter que esperar. O dinheiro escondido aqui vale bem mais que sementes. Vence. Sua égua perdeu a ferradura Já coloquei outra Por favor, Wenzel Há mais de uma semana que tento vê-lo a sós Não quer mesmo tentar entender Ninguém pergunta por que uma mulher se apaixona esse cara Você sim Me pergunta com cada olhar E não tenho o direito de pensar que não fui sincera Eu me esperei por você como havia prometido Eu pensava em você todos os dias E rezava por você todas as noites Então chegou aquela carta dizendo que estava morto Eu não vi motivo para continuar viva Eu te amava, Wenzel Eu te amava de corpo e alma, com desespero Você sabe que sim, como pode duvidar? Isso é o que mais dói, Kati Eu sei E não posso esquecer Mas temos que esquecer Ou não podemos continuar vivendo sob o mesmo tempo Também sei Talvez o tempo se encarregue disso Eu quero que seja feliz Nunca serei se você também não for Posso imaginá-lo acordado à noite Sei em que pensa Em mim e creio de lado a lado Por que disse ele que nunca ouviu amor entre nós? Que queria que eu dissesse a ele, é verdade? Mas ele já sabia disso Eu disse tudo a ele antes de nos casarmos Por que? Porque eu não queria viver com uma mentira Ele acreditou quando você disse que nunca me amou Ele acreditará em tudo que você disser Porque ele o ama tanto quanto ama a mim Se ele é adulto bastante para poder esquecer Então você também pode Por favor, Vés, por favor, tente por mim Vés, por favor, tente por mim Clete O que está fazendo? Há alguma coisa errada? Não, não, Clete, eu estava... Você está chorando? Por que está chorando? Eu não sei, Clete, eu tive um pesadelo, eu acho que com a guerra e essas coisas... Não chora, está tudo bem, você não tem mais com o que se preocupar. Eu espero que não. Vem eu partir de novo tão depressa... Sabia que isso iria acontecer. Eu poderia ver o desespero crescendo em você. Sei que está fazendo o que acha certo. Não há outro jeito, mãe. Tentei ocultar isso, mas não estou conseguindo. Cedo ou tarde, o cliente perceberá. Pode ser que perceba agora. Não, não. Vou dizer que irei para a Califórnia só por uns meses tentar a sorte. Vai acreditar. E vocês não vão dizer nada a ele. Quando pensa ir? Amanhã. Não, mãe. Quanto antes, melhor. Amanhã iremos todos as obras da nova escola. Lá eu contarei a Clint e a Cat e partirei antes que eles tentem me deter. Eles ficarão muito suscente. Pode ser, mas não farão uma cena diante de todos os nossos amigos. Eu não teria tanta certeza assim. Clint sempre fez de você um modelo e um exemplo. Eu sei, mãe. Por isso é que eu vou embora. O que foi? Vocês estão lindas hoje. Vou ter que ficar de olho nas duas. Acabando, descridente. Ray, apreste o pessoal. Não queremos perder nada da festa. Ah, tá bom, tá bom. Muito, não, mãe. Seguinte, cinco, duzentos. Como vai se arranjar só com duzentos, Vence? Vocês vão precisar mais do que eu. Dê para a mamãe o resto da minha parte quando achar conveniente. Diga a ela como o conseguimos e que é nosso por direito. Não me parece justo você desistir de tudo desse jeito. É isso mesmo, Vence. Leve mais que duzentos. Tem um longo caminho pela frente até chegar ao oeste. Arranjarei emprego por lá. Não se preocupem. E cuidado. Ajo naturalmente. Não quero que Clint e Cat desconfiem de nada. Vamos lá, pessoal. O que estão fazendo? Desuntando os cabelos para as garotas do piquenique? Ei, ei, minha gente, por aqui. Venham para cá. Tentem a sorte. Deem sua contribuição para as obras da escola. Ah, você perdeu de novo. Outra vez. Perdeu de novo. Por aqui, minha gente, deixem aqui sua contribuição para a escola. Isso mesmo, pessoal. Por aqui, venham tentar sua sorte. Ainda mais, ainda mais. Precisamos de vinte dólares para a construção da nossa escola. Por aqui, pessoal. Venham tentar a sorte. Ganhar um lindo prêmio. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Música Música I'll never hear the music play, I'll never see the crowd Only you and me dancing on a cloud Oh, let me, honey, let me, let me do what you do Please take another chance and let me, let me out I'll never dance with you Música Vamos lá, vamos lá, não percam esta oportunidade por apenas 20 dólares They call me poor boy, poor boy, oh yeah But I ain't lonesome, I like to Cause I could never be a poor boy As long as I got a darling like you Ain't got a crust, ain't got a cent Can't buy a jug, can't pay the rent I got a heart full of dreams and a lot of leaves And that's enough for me They call me poor boy, poor boy But I ain't lonesome, I like to Cause I could never be a poor boy As long as I got a darling like you Can't buy a house, can't buy a lot Ain't got a bean, ain't got a pot But what I got is a heart, good love and memory And that's enough for me They call me poor boy, poor boy But I ain't lonesome, I like to Cause I could never be a poor boy As long as I got a darling like you Don't have a pig, don't have a cap Don't have a horse to pull a plow But what I got is a heart full of love and memory They call me poor boy, poor boy But why did you leave? Where did you go? I have a old friend of the Exército who was born in California and wrote me saying that I needed to go back and I, like I'm very busy, I thought... That's not the reason, Vance O motivo deve ser eu e Clint Talvez seja Não consigo mais encará-lo depois do que você me disse Nós não queremos que você vá Se um lar é aqui, nós amamos você Um lar pode estar cheio de muito amor, Cat Mas uma noite pode pegar fogo com todo mundo dentro Não poderei olhar nos olhos deles sabendo que você partiu por minha causa e que eles também sabem Terá que aprender a fazê-lo Vance, não pode ir Você sabe o que eu sei Não diga isso, Cat Mesmo sendo verdade, não diga Nem agora Nem nunca Cat O que houve? O que foi? Eu disse a ela que ia embora, Clint E agora ia dizer a você Embora? Como assim? Vance Hey, Brett Esses senhores querem falar com vocês Vance Vance, este é o Major King Kate E este cavalheiro é o Sr. Seringo Prazer Não querem apiar e aproveitar? Não, obrigado Nosso assunto é muito rápido Assim espero Fui nomeado pelo governo federal para recuperar os bens que foram perdidos ou roubados durante a guerra É uma ótima notícia Nós perdemos uma porção de coisas por aqui Quer a lista? Não Nós já temos a nossa Três de vocês, irmãos Reno foram membros da Brigada do General Randall Uma unidade da qual atacou a estação pelo virado de Greenwood Na manhã de 10 de abril de 1865 Seis semanas atrás Fazendo-se passar por soldados federais levaram o soldo de uma unidade somando 12.250 dólares Burlando o oficial que estava no trem Bem, talvez tivessem recebido ordens do General Randall Mas, aparentemente nenhum de vocês sabia que a guerra já havia acabado Acabaram na tarde do dia anterior Tem alguma ideia do que ele está falando? Não, eu não Tem ideia de estarmos confundindo com outras pessoas Não há engano Apanhamos o homem que fugiu com vocês e recuperamos o dinheiro que coube a ele E ainda mais Ele nos disse quem roubou o resto Pois estava mentindo Não seja idiota, vence Eu os conheço desde que eram crianças E não gostaria de vê-los em encrencas Se vocês estão com o dinheiro Por favor, devolvam agora Não roubamos nenhum dinheiro, Ed Bem, isso é possível Mas temos que ter certeza O oficial do trem pode identificar o homem que recebeu o dinheiro dele Levaremos vocês até ele Se é ele quem deve identificar Traga-o para cá Nós não iremos Esperávamos que não criassem problemas Mas, já que não é assim Vocês três considerem-se presos Vamos levá-los para Tyler no trem desta noite e montem seus cavalos Não tenho o direito de fazer isso Meus irmãos nunca mentem Nunca roubaram de ninguém Fique fora disso Vem, vá buscar os cavalos Vence Calma Não se preocupe, mãe Tudo se resolverá por bem Não se preocupe Fique tranquila, Marta Eu vou com eles Se o tal oficial reconhecer você Estaremos perdidos E como poderia? Estávamos todos barbudos Não identificará nenhum de nós O que aconteceu, Sr. Vence? Vocês estão em algum encrenco? Nada sério, Jatro Apenas um mal-entendido Logo, logo Tudo estará resolvido Garanto que tudo não passa de uma tramoia Cliente, deve haver alguma coisa por trás disso É claro que há Traga-me um pouco de água quente Os federais estão se vingando dos homens de Randall Por tê-los deixado loucos durante a guerra Começam a fazer acusações falsas Como roubar dinheiro Ou coisas assim O que vão fazer com Vence? Ah, colocá-lo em alguma prisão fedorenta por aí O que foi que houve, Cliente? Você falou apenas em Vence Estamos preocupados com os três, não? É claro que sim Com os três O que foi isso? Está chegando alguém Não, Cliente Deixe essa arma aí Vocês fiquem aí Quem são vocês? O que querem aqui? O seu nome é Reno? É, sim, por quê? Somos amigos de seus irmãos Algum deles está por aqui? Vence, Brett, o Rei? Não, por quê? Viemos preveni-los Há federais procurando por eles Chegaram tarde Eles prenderam os três Esta manhã Sobre acusação falsa E os levaram Era mentira, não era? É claro que era Para onde levaram seus irmãos? Para a cidade E esta noite Vão de trem para Tyler Aguardar julgamento Então vamos andar Esperem, eu vou com vocês Cliente! Cliente! Temos que deter Antes que alguma desgraça aconteça Como vamos saber Se vocês são amigos de Vence? Não se preocupe, moça Sabemos quem é você Você é Kety Vence deve ter nos mostrado O seu retrato Umas mil vezes Não acha normal O irmão querer nos ajudar A libertá-lo? Boa noite, moça 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 Mas mesmo que não sejam identificados, poderão ir para a prisão. Vocês três. Eu não gostaria que fossem presos, apenas gostaria de recuperar o dinheiro. Vou lhes fazer uma boa proposta. Prometo que vão me devolver o dinheiro. E eu lhes dou minha palavra que retiraremos as acusações. E caso encerrar. Essa é a última chance. Se forem identificados, irão pegar nos dez anos. E ainda que sejam absolvidos, serão vigiados pelo resto de suas vidas. O dinheiro não vai adiantar nada. Sei que estão com ele. Aqui está a nota de vinte que gastaram no armazém da estrada. É engraçado. Se o resultado da guerra fosse outro, o senhor estaria interrogando a ele, não a mim. E então, o que me diz? Não temos todo o dinheiro. Só nossas partes. Quem está com o resto? Não sei. Isso não é bom. Queremos tudo. Queremos aceitar sua proposta, mas... não podemos entregar mais do que temos. Então, vai haver trato. E aí E aí E aí E agora eu não faço o menor movimento. Sense ou eu atiro. Pegue a arma dele aqui. Pegue a chave e abra as alginas. Pare o trem na torre d'água. Vamos, puxe os freios. Acressem todos e fiquem quietos. Todo mundo sentado. Fiquem quietos e nada mais aconselho. Vem fora a mesa. Sense. Vamos embora. Clint. O que diabos está fazendo aqui? Achou que eu podia ficar de fora? Montem, vamos lá fora daqui. Vamos. Eles escaparam. Teremos que voltar a Bedford e o mais rápido possível. Maquinista, eu quero que telegrafe para as cidades de Salinas, Tyler e Crockett, dando as descrições desses seis homens. com ordens para atirar. Eles estão armados. Sim, senhor. E você leve o trem de volta a Bedford rápido. Sim, senhor. Não creio que os irmãos Reno tenham planejado esta fuga. Viu a cara deles. Estavam tão surpresos quanto o nosso. Acredite no que quiser, eu acho que eles sabiam. Tinham tudo planejado nos mínimos detalhes. Não concorda, senhor Seringo? Bem, tudo leva a crer que sim, major. Mas não posso concordar com o senhor. Se a fuga estava planejada, por que Vance confessaria a mim? Pois é o que eu digo. Ele estava pronto. Mas por que é que vocês estão querendo defender esses homens? Vocês tiveram a sua chance e fracassaram. Agora eu vou pegá-los a minha maneira. Com o dinheiro. Muito bem, Clint. Agora trate de voltar para casa. Por que? Você me ouviu. Vá embora antes que o vejam conosco. É assim que você agradece por ajudá-lo a fugir? Eu não queria sua ajuda. Nem a de vocês. Você ia ser levado para a cadeia, não ia? Eu podia ter feito um trato com o Siringo. Agora ele vai nos caçar. Nós temos horas de vantagem. Pela manhã podemos estar a meio caminho do Mississipi. Tomamos um barco lá e nunca vamos apanhar. Espere, espere. Vamos sair da estrada e acertar tudo agora. Ed, Bardi, Mike. Eu comandei vocês durante quatro anos na guerra e acho que fiz jus à confiança de todos. Então quero que saibam que ninguém detesta mais do que eu ter que desistir. Mas os federais vão nos caçar até que estejamos mortos ou atrás das grades. Então vocês pegaram o dinheiro. Por que eu não disse a verdade? Achamos que tínhamos direito a ele como espólio de guerra. Nós temos direito a ele. Foi você mesmo quem disse. O que o fez mudar de ideia? Siringo e o bom senso. Ele prometeu dar o caso por encerrado se entregássemos o dinheiro. E tenho certeza que ainda fará isso apesar do ataque ao trem. Ninguém foi ferido. Nada foi roubado. Então vamos devolvê-lo, Vance. Mil e poucos dólares não vão valer o risco. Também acho. Já corremos muitos riscos durante a guerra. E quanto a vocês? Façam como quiserem. Eu fico com a minha parte. Eu também. E eu também. Não irão escapar com isso. Vão organizar patrulhas e varrer o Estado. E agora que sabem vão atirar sem avisar. Preferimos arriscar. Mike, não seja idiota. Não vão conseguir nada com isso além de problemas. E o problema com vocês é que já perderam a coragem. Vamos, vamos embora, pessoal. Esperem. O trato com o Siringo só terá valor se devolvemos todo o dinheiro. Se vou ter que salvar seus pescoços também, é assim que vai ser. O dinheiro e as armas. Agora irei buscar as nossas partes. Encontrarei vocês ao amanhecer em Hannah's Mill. Brett, você e o rei ficam aqui também. Como vamos saber se não está mentindo? Talvez esse tal Siringo não tenha feito trato nenhum com você. É. Mesmo que tenha feito, como confiar na palavra dele? Eu confio. Clint. Ninguém sabe que você está misto. Então vá e lhe diga a Siringo que levarei todo o dinheiro amanhã cedo. Depois volte a Hannah's Mill com a resposta. Estamos de acordo. E que escolha nós temos? Muito bem, Clint. Pode ir. Obrigado. 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 Não conseguimos encontrar nada ainda. Se o dinheiro está por aqui, deve estar enterrado em algum lugar. Marta, se sabe onde está o dinheiro ou onde estão os rapazes, é melhor dizer antes que seja tarde demais. Mas eu não sei. Eles não tinham dinheiro. Eu não os vejo desde onde quando vocês os levaram. Mas se é verdade, por que não acreditam em nós? Sabemos o que vocês nos contaram. Onde está Clint? Ele foi à cidade. Eu lamento ter que fazer isto, senhora. Mas nós vamos ter que deixar três homens aqui, dia e noite. Para quê? No caso de seus filhos voltarem. Por qualquer motivo. Marta? Marta? Jato. anti-conter. E aí? De onde você vai? Não faça a pergunta, Jethro. Apenas escute. Nós estamos em perigo e precisamos de você para nos ajudar. Sabe que ajudaria, Sr. Vance? Se não voltarem esta noite, esses homens vão matá-los. Não posso ficar parado. Eu tenho que impedí-los. Como podemos avisá-los? Não temos nem ideia de onde estão. Vão até a cidade. Lá deve haver alguém que possa nos ajudar. Talvez não deixe você sair. Mas vou tentar. Detron. 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 O que está fazendo aqui? Onde está? O Sr. Vance me mandou buscar um cat. Onde ele está? Na minha cabana. Prende-me isso. Mas ele me disse para levar. Há soldados aí fora. Se eles apanham você... Preciso de ajuda, moça? Não, obrigada. Pode deixar que eu boto a cela do cavalo. É muito pesado para você. Não, não se incomode. Eu me arranjo. Eu faço isso todo dia. Quatro irmãos Renan, seu marido? Isso não é da sua conta. Não precisa ser sensível, dona. Eu só estava querendo ser amigável. A guerra já acabou, ou você não sabe? Por isso. Revistando nossa casa, revirando nosso celeiro. Não sei por que vocês não deixam as pessoas de bem em paz. Pessoas de bem não saem por aí roubando dinheiro ou assaltando trens, não é? Recebemos ordem, moço. Ninguém pode sair daqui sem ser revistado. Vamos lá. Reviste-me. Se alguém me perguntar, diga que eu te revistei. Eu não quero me meter em encrencas. Abaste-me. Abaste-me. Vamos lá. 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 Oh! O que é isso? 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 Todos eles estão nesta tramoia. Vamos! Ninguém sabe desse lugar a não ser Bert Ray Nós vimos caçar aqui quando éramos crianças Ficará a salvo enquanto vou lá É com você que estou preocupado, Vince Você não vai ficar sabendo o que o seringo disse a Clint Se disse não, eles o matarão É um risco que terei que correr Clint estará me esperando, irmãs meu E se não estiver? Irei à cidade devolver o dinheiro Fique aqui Ao anoitecer, mandarei alguém vir buscá-la Benz? Por que tem tanta certeza que vieram para o oeste? Será que vocês não estavam combinados por acaso e querem nos afastar do caminho? Por que não? Depois se despistam de nós e se encontram em algum lugar Deve ser esse plano Seus idiotas acham que mandaria minha esposa para ser alvejada? É, talvez não Mas se tudo for simulado entre ela e Benz Você vai sentar conosco Não há nada simulado entre aqueles dois Eles nos passaram para trás Isso eu posso garantir Cala a boca Não quero ouvir mais nada Então encontro-nos E depressa Não se preocupe Tem mais motivos que vocês Se ele encontrá-los Não vai ouvir explicações Está furo da vida Benz não iria fugir de nós Provavelmente se escondeu até que Ei, espere Eu sei onde eles devem estar Vamos até lá Eu tinha razão É a égua de Cat Então ele iria a Hannah's Mill para encontrar vocês Ia lá levando dinheiro Se não encontrar você Ele irá sozinho a cidade falar com o seringo É, acho que é o que iria fazer Mas, Cat Aconteceu uma coisa que você deve saber O que? Clint fez que você fugiu com o verso Bem, eu fugia Eu já lhes disse como foi Trata disso Ele pensa que você o abandonou Que fugiu Ora, não é verdade Quem pôs essa ideia na cabeça dele? Um bando de Gavin Acham que Vess levou o dinheiro e você e sumiu Tentamos argumentar com ele Mas não quis nos ouvir Ele está enlouquecido de ciúmes E se encontrar Vess agora Nem sei o que fará Tenho que falar com ele Onde ele está? Vamos, tentaremos achá-lo Que provas você quer mais? Agora seus irmãos já devem ter se reunido a eles Eu disse que estavam todos combinados, Mike Esse aqui está te levando na conversa Vocês vão ver se eu estou Vou achá-los nem que eu leve o resto da vida para isso Eu vou achá-los Tchau, tchau. Clint. Onde está ele? Procure a vila, Clint. E com atenção. Clint, você não acreditou no que esses homens disseram, não é? Não foi preciso dizer. Nem eu sempre soube, só que me recusei a acreditar. Deixe-me explicar, Clint. Você mentiu para mim, Katie. Eu ouvi todas as suas mentiras e acreditei nelas. Como na noite em que estava chorando e disse que era apenas um pesadelo. E ontem na escola, quando você se afastou de mim porque havia conversas... Deixe-me explicar. Pare com isso, Clint. Deixe-me explicar. Para quê? Para negar? Ela não pode. Vamos, Katie. Diga que estou mentindo. Que não tem nada com ele. Diga que não passou noites acordadas ao meu lado, pensando nele. Desejando que fosse vez. Lamentando não tê-lo esperado e casado comigo. Cale-se, não é nada disso. Diga-me que ele nunca esteve nos braços desde que voltou. Diga-me que está me machucando. Não pode dizer porque é verdade. Eu... Devia matar você. Você é um homem. Você mentiu para mim. Você mentiu para mim. Eu vou matar você. Não vou matar a piada do cachorro. Poderia ter uma batalha. E o que querem que eu faça? Vocês sabem que eles são um do outro. Tanto quanto eu. E vocês ainda querem quanto que eles lêem. Levante. Segure o rei. Venha. Você vai para casa. Quero que volte ao lugar onde o encontramos. Quero que espere por Vince. Caso ele retorne. Vamos. Conte-lhe o que aconteceu. Diga-lhe que espere até nós chegarmos. Agora vai embora. Vá! Mandei-a para casa. E você vai conosco para a cidade. Agora monte. Espere, Brack. Está mentindo para você. Ela não vai para casa. Está voltando para ele. Para o esconderijo dele. Tudo o que temos que fazer é segui-la. É mentira. Vence está indo para Hanas Mill para nos encontrar. Com o dinheiro para seringo como ele prometeu. Você acha que a gente vai engolir esta? Pardir as armas deles. Devolva a arma de Clint. Agora Clint, faça o que tem a fazer. Nós vamos atrás dela. Você está certo. Ainda querem nos enganar. Vocês dois podem voltar a Hanas Hill. Ou para o inferno, se quiser. Mas não nos sigam. Vamos lá, rapaz. Temos que achar Vença. Mas onde? Vamos a Hanas Mill. Se não estiver lá, temos que alcançá-la. Antes que chegue à cidade. Vamos lá, rapaz. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que foi que eu lhe disse? Ela nos trouxe direto a ele. Onde está ele? Eu não sei. Onde está ele? Ele falou a verdade. Ele vai encontrar. Ele vai escravar. Isso não vai nos ajudar em nada. Ele não a deixaria aqui se não pretendesse voltar. Vamos sentar e esperar que ele volte. Onde está ele? Talvez possamos colocar um pouco de juízo na cabeça deles antes de que alguém se machuque. Antes temos que nos livrar disto. Ray, terá que levar a cidade e ir depressa. Entregue a seringa e diga o que aconteceu. E vocês, para onde vão? Vamos tentar chegar à caverna antes deles e esperar. Traga ajuda que puder. Vai andando. Vence. Eles nem vão lhe dar chance de explicar. Nós tentamos. Cat também. E Clint quase chegou a matá-la por isso. Ele vai me ouvir. Estou avisando você. Ele é o mais perigoso de todos. É ele. Com o Bretton. Muito bem. Escondam-se e vigiem a moça. Nós vamos esperar que chegue bem perto. Eles chegaram antes de nós. Ah. Estão lá em cima com ela. Deve ter visto a gente chegar. Você espera aqui. Eu cuido disso. Espere um pouco, mestre. Pode ser que atire em você. Clint, não. Não faria isso. Impediria alguém que o tentasse. Você não viu a cara dele. Clint! Está me ouvindo, Clint? Eu sei o que você está pensando. Mas está completamente enganado. Tudo o que a gente fez foi me trazer o dinheiro. Não há nada entre nós, Clint. Eu posso jurar. Mas eu penso diferente. Eu ia embora, Clint. E ainda vou, sem mágoas. Mas antes eu tinha que acertar as coisas com o seringo e já o fiz. Não poderia. Não dava tempo de ir à cidade e voltar. É um truque. Está querendo nos enganar. Desculpe, Clint! Vai aí para levar o dinheiro a seringo. E isso nos deixa limpos. Todos nós. A menos que um de vocês perca a cabeça e faça alguma loucura. Ele está mentindo sobre o dinheiro. Ainda está com ele. Ele só voltou por causa dela. E ela sabe disso. Por que não me responde, Clint? O que o impede? Não vê que ele está fingindo? Para chegar perto e atirar-se sobre nós? Provavelmente Rei e Bret estão vindo por trás. Mas o que há com você? Vamos lá. Queria pegá-lo. Pegue-o. Não tenho motivos para mentir. Só vim dizer que acabaram-se os problemas. Podemos ir para casa. Não mais nada temer. Ir para casa... Ir para casa para quê? Ora, vamos! Atire nele agora ou eu mesmo atiro! Deixe-me! Vamos. Vamos pegar o dinheiro para fora daqui. A foto se tem ali. Deixe... Deixe-me! Vamos! Vamos! Abertura! Não, Clint. Não, Silêncio. Fique quieto. Quente. Onde você vence? Preciso falar comigo. Eu estou aqui, Clint. Vence. Eu não queria. Eu sei que não, Clint. Não é preciso me dizer. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Se meus sonhos pudessem ter tudo come true. E eu não vou passar. Amém Amém.